O poder das ervas medicinais para o tratamento de doenças já é bem conhecido. Que o digam as nossas avós que sempre tinham a receita de chazinho para curar uma dor ou mal-estar. Mas você sabe que existe um horário certo para tratar cada órgão do corpo humano? É o que diz a medicina chinesa e nós vamos conhecer esses ensinamentos. Uma farmácia natural cresce bonita e mostra o potencial que cada planta tem para a nossa saúde. Só que essa aqui, além de identificar cada espécie, ela também mostra para que órgão do corpo humano é indicada. E qual o melhor horário para fazer o tratamento. Conhecimentos que vêm de longe e de muito tempo atrás. O relógio do corpo humano foi criado pelos chineses há milhares de anos. De acordo com a medicina chinesa, há uma hora certa para tratar cada parte do corpo humano. E o chá que for tomado nesse tempo vai dar um melhor resultado. O relógio biológico do corpo humano é um projeto que a Ipagre vem desenvolvendo aqui no município de Itapiranga, no extremo oeste de Santa Catarina. E a Alésia vai nos explicar como é que funciona esse relógio biológico. Então, o nosso corpo, segundo a medicina chinesa, ele funciona como se fosse um circuito. Um circuito fechado. E as energias, elas são canalizadas para os nossos órgãos em determinado horário. Então, a cada duas horas, um órgão vital recebe a energia. Então, começando pelo fígado, que seria entre uma hora e três horas da manhã, nós temos algumas plantas indicadas. No caso, o gervão é uma planta amarga que serve para depurar o fígado. Nós temos a carqueja também, que é uma planta que serve para o fígado. Claro que todas elas com muito cuidado, a forma de uso tem que ser correta, o preparo tem que ser correto, a dosagem tem que ser correta. Então, uma vez tomando plantas para o fígado, eu vou estar potencializando se eu tomar nesse horário. Bom, aqui tem o estômago. Explica para a gente um pouquinho em relação ao estômago. É das sete às nove horas, o período em que ele está com as energias potencializadas, é isso? Exatamente. Entre sete e nove horas. Normalmente, de manhã, nós estamos em jejum. Então, o nosso corpo, assim, se eu não me alimentar entre sete e nove horas, toda a energia está para o meu estômago. Então, e se eu ficar sem tomar café da manhã, como é que fica? Eu tenho a energia lá canalizada para que o meu corpo fique, são o restante das 24 horas e eu não me alimento. A importância de você estar se alimentando bem no horário entre sete e nove horas da manhã. E quais as plantas medicinais recomendadas para o estômago? Nós temos aqui as hortelãs, né? Então, elas refrescam os nossos órgãos. Nós temos a losna, nós temos alguns boldos que são muito bons para isso. O capim-limão também é adequado para esse horário. Das quinze às dezessete horas é o horário da bexiga. Quais as plantas mais adequadas? Bom, nós temos aqui a cavalinha, que é uma planta muito recomendada para a bexiga, porque ela é bastante diurética e é só que ela tem um porém. Nós temos que cuidar da forma como a gente usa ela. Então, ela é em forma de gladiúlos e eu uso dez gladiúlos desses aqui para um litro de água. Então, a planta, como ela é bastante áspera e é difícil de extrair o princípio ativo dela, eu tenho que ferver ela por 20 minutos. Fervendo ela por 20 minutos, eu deixo ela amornar e ela pode ser tomada três xícaras por dia. Então, para homens, ela tem uma função muito boa para a questão de problemas da próstata. E nós temos também a malva, que é uma planta muito boa. Ela é sazonal, tem épocas que ela morre, agora nós até não temos ela aqui. Mas ela é muito boa, ela é anti-inflamatória, ela melhora a questão da bexiga. E nós temos também a ruda, a ruda assim ó, verde, ela tem um cheiro bem forte. Mas seca, ela tem um cheiro bem gostoso e ela serve muito para limpar e melhorar a questão da bexiga. Aqui nós temos ervas para os rins e até mesmo para melhorar o desempenho sexual. Que plantas podem ser utilizadas e em que horário, Alésia? Bom, o nosso desempenho sexual, ele melhora muito quando a circulação está bem ativada. Então, nós precisamos assim ó, cuidar para que o nosso corpo tenha uma circulação boa. E uma erva indicada para melhorar bastante a circulação é a erva cidreira ou melissa. Aqui nós temos então o sistema digestivo, né? Ele é ativado entre 21 e 23 horas, né? Nós temos a sálvia, que está bem bonita agora, né? Ela melhora o sistema digestivo. Nós temos o açafrão aqui, que agora não está aparecendo porque ele foi colhido, né? Então o açafrão, ele é seguramente o melhor anti-inflamatório que existe hoje, que possa ser ingerido na alimentação, né? Então ele pode ser secado, as risomas podem ser secadas e colocadas na alimentação. Nós temos a sálvia do rio grande também, que é muito boa para o sistema digestivo. Então nós temos uma gama grande de plantas para melhorar a nossa digestão, né? E potencializando o seu horário entre 1 e 23 horas, com certeza a gente vai fazer a sua parte. Bem, no centro do relógio nós temos a pele, né? Que é um órgão muito importante do nosso corpo, Alésia. Com certeza. A pele é o maior órgão do nosso corpo, né? E eu sempre digo assim, ó. Nós nascemos com a pele e vamos morrer com a pele. Roupa velha você pode pegar e jogar fora. A pele não tem como você mudar, tá? Então o cuidado que nós temos que ter com a pele, ele é fundamental no dia a dia. A nossa região aqui, nós estamos de origem alemã, origem europeia, muito brancos, né? Então nós temos um índice muito grande de câncer de pele aqui, né? E elas se instalam normalmente até os 20 anos, tá? Então algumas plantas indicadas aqui, ó. Nós temos as babosas, que elas são muito boas para a pele, né? Então elas têm uma proteção natural, que elas podem ser usadas para a pele. Tanto para feridas, né? E como para... Se eu quebrar um pedacinho desses aqui, ó, e tiver um machucado, aqui sai um líquido. E esse líquido, ele é anti-inflamatório. Se eu deixar pingar em cima de uma ferida limpa, ele vai sarar com certeza, né? Ele vai fazer uma cicatrização boa e rápida. Faz anos que nós temos essa parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a IPAGRE, envolvendo principalmente as nossas 40 agentes comunitários de saúde, as quais elas vêm fazendo um trabalho mensal junto com a IPAGRE, para manter esse relógio biológico aqui na comunidade. e elas também levam esses conhecimentos que elas adquirem aqui, através de fitoterápicos e plantas medicinais, junto às famílias. Porque se sabe hoje que também o Ministério da Saúde está dando uma ênfase para as questões, assim, de terapias alternativas, entre as quais está a fitoterapia. O Ministério da Saúde